Boa tarde, dona Mariana. O produto da senhora já foi todo devidamente embalado e vai estar sendo levado aos correios agora. Então, dando seguimento aí, já está com a R, com o endereço do remetente. Assim que a senhora receber esse produto, vou entregar essa R ao agente do correio para ele voltar com ela, tá bom? Então, o produto devidamente embalado e vai ser levado aos correios agora, já passou pelo processo de inspeção Guarani Autopeças.